Aqui nessa casa, tomei até um banho, troquei de roupa Apesar que eu não curti quase nada das minhas férias Ai, ter passado essas férias aqui do mínimo 5 dias não foi nem tão legal E, mas como eu tinha falado, eu iria querer deixar todo aquele menino todo Ai, que menino chato essa casa, hein Eu tinha falado que essa casa aqui seria a minha, já tava abandonada Mas ainda eu tenho que fazer alguma coisa pra me expulsar aquele dessa casa Com certeza ele deve estar mentindo e acha que ele mora aqui Com certeza não, ele deve ser só um morador de economia Mas eu já sei, eu vou fazer de tudo pra que ele expulsar ele dessa casa As férias frustradas serão dele Inclusive, eu acho que eu vou chamar ele e eu já sei o que eu vou fazer Ei, vem cá Oi, o meu nome é Júnior Oi Júnior, tudo bom? Eu tinha esquecido o seu nome E aí, como você tá? Ah, tá bem Bom, eu sei que a gente, eu passei minhas 5 dias nessa casa Mas hoje, infelizmente, é o meu último dia de férias O meu bolsado aqui há uma hora E aí, minha mãe disse que ela vai demorar só 4 dias de férias Então você pode ficar aqui mais fíteis É? É Mas como você falou com ela? Eu disse que... Eu disse que... Ah, pegou o seu celular e... Como é que você pegou o meu celular e falou com ela? Tá, brincadeira, trote, meu pai deixou o seu lado dele, né? Ah, tá Você trocou de roupa? É Claro Vou ficar mais perfeito Você também, tá bem bonito Sim, eu quis trocar de roupa É... Bom... É... É... Hoje que é meu último dia dessa casa, né? Mas não, né? Não Você vai ficar 20 dias aqui Não, não Infelizmente, eu não vou poder porque eu preciso se botar algo Porque eu não vou jamais sair Eu tenho que pegar isso Mas o meu bolso vai cancelar Não, não foi cancelar Não foi cancelar Não Mas... É... É... Hoje é meu último dia Vou parar minha bolsa Para organizar tudo Porque hoje eu vou ter que ir embora Pera aí Foi Mãe? Meu Deus Então minha mãe disse que o voo vai estar... Deligado O voo não vai poder Então... O voo foi cancelado O voo Então aquele menino, né? Dezesseis anos Que ele disse Me chamar Fábio Não vai ter que ir embora Vai ter que ficar aqui Ela disse que é 30 dias Muito mais do que eu pensar Ai... Eu tenho que pegar uma água porque... Meu Deus Mas agora eu tenho que esperar, contar para ele E eu vou contar para ele Ai... Se não tem que ele foi para lá Eu preciso dar esse filme dessa casa Eu tenho que contar ele lá para fora Ô... Fábio Oi Ju Doutor Faltei É... Eu descobri que o voo foi cancelado Eu já falei que não foi cancelado Meu voo Mas minha mãe disse que não foi cancelado Olha só Como é que sua mãe sabe tomar nessa casa? Ela nem me conhece Ela vai deixar um estranho estar na casa dela? Cara... Ela vai para... Ela vai para um lugar onde você mora E onde é que ela vai? Eu vou passar o pau Então... Ela vai passar o pau Mas a mãe não vem para cá Que é a casa dela então Porque ela vai para os tios dela Que mora em São Paulo Não... Nada a ver Nada a ver isso Eu sei que o meu voo não está cancelado Que eu acabei de ver No meu celular Mas está cancelado poxa Não está cancelado Só sei que eu vou embora hoje dessa casa Entendeu? Essa história eu não acordei em nada Eu não fui nem na praia Eu não fui nem na piscina Eu não fui em nenhum lugar É melhor eu organizar minhas coisas Olhe... Ju, deixa eu falar uma coisa para você Eu já organizei minhas coisas Mas antes de eu ir embora Já que você falou que o voo não está cancelado Mas eu vou... Não está cancelado Tá... Tá... Tá bom... Você não acredita em mim Então eu não acredito Então olha só Eu queria que você pelo menos... É... Você me... Eu queria que você me mostrasse um pouco mais Sobre umas coisas lá fora Eu queria conhecer um pouco mais Porque eu não vi... Eu vi muitas contas bonitas Eu queria ver um pouco Você pode me mostrar? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Vamos... É... 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 Sim... É... 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 O vento forte bateu e sem querer fechou a porta Eu tô tentando com a chave Calma Oi, oi, Júnior O vento, Júnior Pelo amor de Deus, eu tô Mas tá fechado, eu não consigo abrir não Júnior, eu vou conseguir, é porque a chave no teu, ele ferrou, sei lá Calma Nada, não falei nada Não, é a televisão que eu tô assistindo, sabe? É o que tá falando aqui É o filme Calma aí, ó Fica calmo, fica quieto Que eu vou tentar chamar reforços Vou chegar, sei lá, ligar com os bombeiros Pra ver se eles conseguem vir e tirar essa porta Que sinceramente eu não consegui abrir não Não, foi o vento, é porque ele perrou e não quer abrir Eu tô tentando conseguir com a chave, ó Calma Agora é só ele ficar do lado de fora por mais tempo E daí eu nunca mais vou abrir a porta pra ele É o quê? Ele não falei nada É o filme Para Ele tá chorando Ah, eu não vou ter pena dele não Essa casa não é nem dele Essa casa tá abandonada faz três anos E agora eu que mando aqui Mas eu preciso inventar alguma história pra ele Porque essa porta fechada ele não vai acreditar Tem que pensar em alguma coisa Tem que ser um plano muito bom Pra que ele acredite Ele tá chorando Não sei lá, apesar que eu tô com pena Mas deve ser fingimento com certeza Agora eu preciso que esse menino saia daqui Ele não pode ficar nessa casa E agora? Pera aí Eu tenho que pensar em algum plano Muito bom Mas eu não sei o que eu faço Ele calou a boca Ah, então eu acho que ele foi embora Mas o portão tá trancado do lado de fora Mas eu não tô ouvindo mais nada Ai, meu Deus do céu Pera aí Vamos pensar aqui Ele do lado de fora E eu mando nessa casa Eu nunca vou abrir a porta pra ele Ele que se vire lá fora Eu vou ter que fazer alguma coisa Porque agora Essa casa aqui é minha Com certeza E as férias dele Tá sendo frustradas Porque a minha tá sendo muito boa Eu tô escutando isso Júnior? Eu tô escutando Você atrai na minha filha Não, Júnior Eu não disse nada Eu vi Você tá assistindo Eu vi Porque domingo Eu não faço filme Nessa hora Eu faço filme não Olha, quer saber Uma coisa? É isso mesmo Vou deixar você trancado Aí do lado de fora Sabe por quê? Porque você fala Que você mora nessa casa Mas eu acho Deve ser tudo mentira Essa casa tá abandonada Faz três anos Então você não mora aqui Essa casa não tá abandonada Ah, você é apenas um morador De rua Quer invadir essa casa Mas essa casa aqui agora Não tem dono E quem manda aqui sou eu Eu nunca fui seu amigo Nunca fui seu amigo Essa casa agora é minha Quer saber de uma coisa, Júnior? Eu não vou mais ficar aqui Escutando você Eu não vou mais ficar aqui Eu não vou escutar mais você Quer saber de uma coisa? Eu vou agora para o meu quarto Deitar e mexer no meu celular Que é o que eu faço Ah, eu não quero mais ouvir você A porta tá trancada Ah Hum, será que ele fez isso? Hum, acho que não Mas pode ser porque Eu acho que a gente Acho que ele não tá nem assistindo filme Eu preciso abrir essa porta E também todo mundo passa filme de noite Só madrugada Que estranho Abra essa porta, Fábio! Abra a porta, Fábio! Você disse o quê? E agora eu vou ficar E agora eu vou ficar preso aqui Quarto meu Todo meu Com ventilador Televisão que pega wi-fi Eu nunca pensei com a casa Que tá abandonando há três anos Tem uma televisão que pega wi-fi Olha, eu tenho muita roupa Acho que dão em mim Esse quarto aqui vai em mim Essa casa toda é minha Eu vou deixar ele preso lá fora Pô, eu tenho um quarto Até ele desistir e ir embora Eu nunca vou sair daqui Abre essa porta Ele deixou a janela aberta Mas como eu vou pular daqui? Uma cadeira Não, não, pera aí A cadeira Entendi agora Vamos Pega ele Ai, meu Deus do céu Eu vou pegar aquele Eu quero fazer E eu falo Atom Pera aí Eu tô escutando Passos Será que eu entrando de casa? Mas tá tudo trancado Como assim você tá aqui? Oi, amigo Não, eu tô Como é que você tá aqui? Sai! Sai daqui! Sai! Vem! Ai, meu Deus Vem lá, tá Não, não, não Não, não, não Foi, foi Que isso? Ai, eu perco aquele cara Eu perco Feliz, agora ele vai ficar preso Mas eu tenho que ver que ele já foi Ah, deixa eu me ver Não Ah, não Não, não É, eu não quis fazer isso Sai! Nunca Por favor Eu nunca Abro pra um traidor Feliz Nunca Ou por favor Você nunca Eu não consegui Deixa ele preso Pera aí O celular O celular dele Eles esqueceram Que idiota Ai, meu Deus Meu Deus Não Uma mensagem Ele é doente mental Então Ele fugiu do hospício Ele tem que tomar o remédio Ai, meu Deus Então Por isso que ele é louco Eu tava sofrendo muito perigo Daquele Doente mental Pera aí O meu segundo celular O celular reserva Minha mãe Olá, mãe Sim Você já tá voltando? Que bom, mãe Muito bom Eu tava sentindo Uma grande saudade Da senhora Tá tudo bem Eu tô muito bem Tchau Por favor Abre aqui Abre Ai, seu filho Que feio E agora? Não, não 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 Não, não, não 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 Eu não acredito que ele fez isso Eu tô morrendo Em uma daqui No escuro Quer saber uma coisa? Eu vou Minhas coisas Ficou aí Ai, eu não posso Voltar no hospício Ele não sabe De onde eu vou Eu vou Mas eu volto De onde eu vou